Bem-vindos a esse lindo evento, tá? Primeiramente eu gostaria de saudar todos vocês aqui presentes A minha família, a família Gentil Na qual eu falo em nome do meu tio, prefeito Fábio Gentil Falo em nome da minha prima, a deputada federal eleita, Amanda Gentil Falo em nome também da minha tia, que hoje é minha tia A nossa deputada estadual reeleita, Daniela Também falo em nome de toda a minha família, a todos os meus tios, a todos os meus primos aqui presentes E claro, não poderia deixar de esquecer e de saudar a nossa grande matriarca da família Que é a minha avó, a Rosário Gentil Veio aqui na frente, vó da qual que lhe pediu uma salva de palmas Ela é o meu grande avô, a minha vida E minha avó, ela quando se trata de ação social, ela é uma grande referência Aqui no município de Caxias, tá gente? Também não poderia deixar de saudar a todos os vereadores, secretários, empresários A todas as lideranças que nos ajudaram a fazer esse grande evento aqui em Caxias Eu fico muito feliz de poder, juntamente com a minha família, estar organizando essa festa Esse evento lindo, esse momento alegre E de poder propiciar a todas as crianças caxienses Esse momento de confraternização durante esse período natalino E eu queria aproveitar e desejar um feliz natal Recheado de muita paz, muito amor, muita alegria para todas as crianças Para todos os papais, para todas as mamães das crianças Assim como também um pró-ospero ano novo em 2023 Recheado de muita coisa boa Obrigado Valeu Secretário Zé Gentileto, obrigado